Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, quem assistiu esse vídeo aí? Aí, eu queria conversar com vocês antes de mostrar essa tiara, porque eu tô com problema com o meu celular e a internet também aqui não tá ajudando. Bom, aí, então, eu queria dizer pra vocês que não se preocupe, que eu vou assistir os vídeos de vocês e vou também deixar meus comentários. Espero que vocês tenham um pouco de paciência. Tá certo meus amores? E também meu celular tá quebrado, eu tô com o celular emprestado da minha irmã. Mas a internet aqui tá horrível, eu espero ver como é que eu vou fazer pra trocar essa internet. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência. E me ajuda aí, gente, a assistir meus vídeos. Pra eu conseguir minha meta. Aí, eu conto com a ajuda de vocês. É o seguinte, meus amores. Eu vou fazer essa tiara aqui. Eu já peguei um pedaço de feltro. Cortei uma tirinha. Colei com essa cola aqui, que é a cola cola líquida. Essa parte de dentro aqui, eu não vou cobrir, porque ela tem esses dentinhos aqui. Então, é pra prender no cabelo. Aí, eu não vou cobrir essa parte de dentro. Eu vou cobrir só até aqui, só. Essa tiara aqui, ó. Eu vou fazer ela assim. Ela pode ser usada também no pompom, só que eu não tenho um pompom na cor adequada. Que eu já rodei pra ver se encontrar. Eu não consegui. Eu tô com a encomenda desses lacinhos aqui. Eu não tô encontrando o verde e amarelo. Eu já rodei ontem ver se consegui encontrar. Eu não consegui. Aí, eu vou ver se eu consigo pelo menos um branco, né? Que o branco, ele... Mas não... Eu encontrei branco, mas do fininho. Mas do fininho, eu não quero. Quero o desse aqui, desse grosso. Esse aqui também, ó. Pode colocar também no pompom. Fica bonitinho, ó. Quem não gosta coisa extravagante demais. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma cortadinha aqui. Nesse laço. Cortei aqui, ó. Vou entrar com ele aqui. Vou pegar essa tiara aqui e vou colar. Vou colar com essa cola aqui mesmo, que é a cola... Cola líquida. Pode botar bastante mesmo. Essa cola aqui, ela não unifica a pérola. Não, não. Ela não unifica a pérola. Ela vai ficar soltinha assim Porque eu vou colocar as trás Essa cola demora um pouquinho a colar Eu vou pegar um pouquinho de cola tech bond Troquei com a cola tech bond Vou colar aqui Primeiro aqui Colar aqui no meio Dessa cola Colar até pensamento Vou colar aqui E aí E aí E aí E aí É só pra esconder aqui Vamos dar uma coladinha aqui Cortei minozinho aqui Mas tem pra ver Eu agora vou pegar Os trás Pra colocar aqui Aqui gente Aqui eu vou Eu vou usar a cola Essa cola aqui Essa aqui mesmo Eu uso essa cola Eu vou dar um pontinho Eu vou dar uma coladinha aqui Eu vou dar uma coladinha aqui Eu vou dar uma coladinha aqui Essa cola que ela não tira brilho de pérola E nem tira brilho de strass Eu vou dar uma colada brilho de pérola E aí Eu vou dar uma coladinha aqui Aí então A roupa dela é Do Brasil Eu vou dar uma colada brilho de pérola E aí Eu vou dar uma colada brilho de pérola E aí Eu vou dar uma colada brilho de pérola Eu vou dar uma colada brilho de pérola Eu vou dar uma colada brilho Eu vou dar uma colada brilho de pérola Eu vou dar uma colada brilho de pérola Eu vou dar uma colada brilho de pérola Ficou assim, meus amores Eu fiz esse aqui também, ó Isso aqui é a escola que vai Querer Eu faço alguns para os alunos Aí então Eles querem assim Só que eu não estou conseguindo Pompom na cor do Brasil Aí eu vou ver se eu consigo o branco Eu botei essa cor aqui Não tem nada a ver E aí, meus amores Se vocês gostou Clique em gostei Inscreva-se no canal Se não for inscrito É isso aí, meus amores Ajuda aí Eu peço que vocês tenham um pouco de compreensão E quando eu organizar Aí eu assisto os vídeos de vocês Beijo pra vocês, meus amores Vocês sabem que eu não sou infiel Aliás, vocês sabem que eu sou fiel Só que eu não estou conseguindo Por causa desse problema Como eu falei pra vocês Que eu estou com o celular emprestado E a internet também aqui Não está ajudando Eu não tenho câmera de gravação Eu gravo no celular Como vocês sabem Então, meus amores Dá uma forcinha aí Beijo pra vocês E até o próximo vídeo